Henrique Lobo de Olhos está aqui para mais um vídeo. Hoje tem as 7 efeitos colaterais que o minoxidil causa em você. Se você está usando o minoxidil, você sabe desses efeitos colaterais. E se você não usa ou quer usar, você tem que saber disso. Eu não estou aqui nesse vídeo para falar mal de minoxidil, sim para falar dos efeitos que ele causa. Então se você vai usar ou não, isso aí é a critério seu. Simbora para mais um vídeo aqui no canal Henrique Lobo de Olhos. Já percebeu que eu já mudei meu visual e você sabe que é sempre assim. Gosto de ficar variando, é por isso que eu sou fã de David Beckham. Sempre não gosto de ficar na mesma e decidir sempre, mas sempre é bom estar variando. E a palavra sempre, estou repetindo toda hora. O que interessa hoje é que é minoxidil. O 7 efeitos colaterais que o minoxidil pode causar em você. Será que estou correndo risco? Será que você está correndo risco? Pois é, vamos saber agora. Número 1 é o minoxidil, ele resseca a pele. Isso aí você está usando, você sabe que ele resseca a pele. Além de ressecar a pele, ele vai descascar, vai ficar parecendo caspa. Não é caspa, é só um ressecamento. E se você está usando ele, não se incomode se ele estiver descascando a sua pele. Isso faz parte do tratamento. Posso ser o efeito do álcool que tem no minoxidil, causando ressecamento da pele. Número 2, ele começa a parecer espinhas. Você vai se sentir um adolescente cheio de espinhas. Sua pele vai estar oleosa. E as espinhas e a parte oleosa é no local onde é que você está aplicando. Lembrando que esses efeitos, a maioria deles, são onde estão aplicando o produto. Número 3, ele vai te dar bastante coceira. Não na primeira semana, nem na segunda, da terceira semana em diante. Posso ser que na segunda, da terceira, ele vai dar bastante coceira. E uma coisa, não coloque a mão onde é que ele está coçando. Porque se você colocar a mão, vai tirar o produto e aí não vai ter muita eficácia. Pode deixar coçar, você vai ter que resistir. Dá aquela coceira enjoada, com vontade de a gente fazer assim, mas não pode. Pode. O produto está agindo e desse ele agir, você vai ter que aguentar. E a coceira também é no local que aplica. Eu tenho que repetir mais uma vez, sempre no local que aplica, que vai ter a maioria dos efeitos colaterais. O quarto efeito que ele produz em você, vai nascer cabelo onde você não quer. Infelizmente, vai ter que ter esse sacrifício. Quando você estiver usando há bastante tempo, vai começar a nascer cabelo onde você não quer. Ou o cabelo vai começar a engrossar nos braços, ou nas pernas, ou no corpo, qualquer parte do corpo. Não adianta. É os efeitos que ele causa. E muita gente para de usar ele por causa desse efeito. Aí as pessoas pensam, não, eu vou virar o que? Um lobisomem? Número 5. Por ser um medicamento, se você usar ele em excesso, ou seja, exageradamente, ele pode te dar dor de cabeça. É óbvio que você não vai querer isso, né? Então, tem que usar a quantidade correta, ou menos do que a quantidade correta. Não vai exagerar no medicamento, que ele pode dar uns efeitos aí, e um dos efeitos é esse. E para você não cometer este vacilo, tem o conta-gotas. Então, você vai ter que medir certo, ou do menos, no limite. Ou ainda acho que o ml ainda está exagerado. Tem que regular certinho, para depois, em vez de falar que, ah, eu estou com dor de cabeça, não sei o quê. Porque ele está agindo em seu corpo. Número 6. Ou seja, a sexto efeito que ele produz em você. Os fios, ele vão cair. Se os fios tiver fino e você parar de usar, vai ter que fazer tratamento até os fios engrossar. As pessoas se iludem muito quando os fios já estão grandes, e a pessoa, ah, eu vou, tá bom, então eu vou parar de usar. Aí que ele se engana. Os fios não fortaleceram ainda. Isso vai ter que deixar engrossar. Porque se não engrossar, infelizmente, vai ser trabalho perdido. E o número 7 é o efeito que você tem que ter bastante atenção. Que é um efeito que não é comum. Não é comum em ninguém. Mas relatos de algum outro, possa ser que tenha, por devidos problemas de saúde que a pessoa tem. Então isso aí, quem tem problemas de saúde, não pode ficar usando esse tipo de medicamento. Ainda mais pessoas que têm problemas cardíacos. Se você tem esses problemas, ou usar, ele vai te dar batimento. Melhor deixar o produto quieto. Isso aí é questão de uma porcentagem bem pequenininha, quase zero. Mas você sabe que sempre um ou outro. Então se você tem alguns problemas de saúde, qualquer coisa parecida, é melhor evitar. Esse foi o top 7. 7 efeitos colaterais que o Minoxidil produz. Lembrando que quase todos os efeitos aí fazem parte do processo de tratamento. É o efeito básico. Não é aqueles efeitos que você fala, ah, desse efeito eu vou ter que reparar. A não ser se você tem água e energia de alguma coisa, de um produto. E se você não usa, você vai ter que pensar, será que eu vou usar ou não? Mas se começar a usar e começar a ter, pensar, oh, tô vendo que não tá bem, então é melhor parar. A maioria das pessoas não tem problema nenhum. Pode usar à vontade. E o Global Jones está encerrando aqui mais um vídeo. E eu vou falar pra vocês que em breve tem mais vídeo aí de Minoxidil. É só aguardar os tempos. Você sabe disso. E não só de Minoxidil, mas como qualquer outro tipo de assunto, o Global Jones está aqui para mostrar, fazer um box, fazer várias coisas aí, conteúdos diferentes, vlogs e muito mais. Até a próxima. Depois apareço de volta.